Ministra da Saúde, a população que mora, tem que se inscrever na Facilidade de Saúde. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, continua a comunidade de Sira, tem que se inscrever na Facilidade de Saúde, o tratamento de profissional de Sira, que mora. Ministra da Saúde, apelo relacionar a informação que se inscrever na comunidade de Sira, trabalham em moras para o hospital, mas para o tratamento é uma. O governante considera que dá um número positivo no FATIM-AS, e que o Centro Integrado de Gestão da Crise sempre resiste número positivo no Mós-Mate. O risco é um número positivo no FATIM-AS, e o risco é um número positivo no FATIM-AS. E o número é um número, e o número que me acompanha para a gestão da crise, onde nós vamos nos gente, que ocorre a doença de Sira, e normalmente as pessoas vivam em moros, quando passavam no FATIM-AS, depois aumentavam a doença de Sira. Há um número positivo no FATIM-AS. Lembrando que não sejam 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 feitas. Há um número que não sejam sejam em moros e sejam 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 ricas do trabalho. Se a gente quer fazer um número de rejeitos, então a gente vai atuindo. A gente vai sair desse desafio para o Ministério da Saúde, e a gente vai ter um número de rejeitos. A gente vai matar barbara, a gente não quer a gente, depois de repente a gente vai matar barbara, a gente vai ter uma sala para você. Então, a gente não fazia apelar para a comunidade, se não mora mais, a gente vai ter tratamento. Se a gente vai ter tratamento, vai ter que ir para a comunidade, e se a gente mora, se a gente vai ter uma aliviar, vai ter problema. Mas se a gente vai ter uma sala, ela vai ter uma. Tem que ir mais, tem que ir para o hospital. Se a gente aceita a gente ir para o hospital, a gente vai ter críticas para a minha prestação de serviços, mas a gente vai ter que ir para o hospital. A gente vai ter que ir para o hospital. A gente vai ter que ir para o centro de saúde para ter tratamento, mas que com condições para a gente ir para a minha prestação. Mas agora a gente vai ter que ir para a minha prestação. A gente vai ter que ir para a minha prestação. A gente vai ter que ir para a minha prestação. A gente vai ter que ir para a minha prestação. A gente vai ter que ir para a minha prestação. com o UCAMI. Obrigada.